Fala DevPro! Está no ar o episódio de número 110 do podcast DevPro. Hoje eu vou compartilhar com você um bate-papo que eu tive com o Sérgio Casas, mais conhecido como Serginho. Ele migrou totalmente de área. Ele era terapeuta de cinesiologia e se tornou um programador. Esse bate-papo que a gente teve rolou no dia 17 de maio de 2021, no sexto evento Jornada Rumo à Primeira Vaga. Será que foi fácil sair dessa área de terapia e migrar para essa área de exatas, o nosso mundo de programação? Durante esse bate-papo ele compartilhou todos os passos que ele seguiu para conseguir conquistar essa primeira vaga e hoje ser muito bem remunerado nesse mercado maravilhoso que é esse mercado de programação. Então não perca! Confira aí todos os detalhes no episódio de hoje. Hoje vamos conversar com o nosso querido Sérgio Casas, o nosso... Olha, eu vou pedir até que você fale dessa vez como que é o nome da profissão, Sérgio, que eu sempre esquecia antes, mas agora terapeuta de cinesiologia, é isso? Isso! Finalmente! Terapeuta de cinesiologia. Terapeuta de cinesiologia. Eu demorei um tempinho para decorar aqui a profissão anterior aí do nosso querido Sérgio Casas. Queria o seguinte, queria validar aqui se é o seguinte, você está nesse momento trabalhando como programador com atividade de programação e sendo remunerado. Não basta trabalhar, tem que trabalhar e estar sendo remunerado. E aí? Eu acrescentaria uma coisa, eu estou trabalhando, sendo remunerado e sendo bem remunerado como desenvolvedor. Aí sim, essa é a combinação que o povo gosta, né? Essa é a combinação linda. Mas eu queria saber o seguinte, Sérgio, falando nessa história de terapeuta de cinesiologia, explica aqui para mim o que faz um terapeuta de cinesiologia. Então, qual era o seu trabalho anterior para a gente desmistificar, eu acredito que o termo não seja comum a muitas pessoas. Me diz aí o que você fazia. Cara, a minha formação é em acupuntura, na verdade, né? E a cinesiologia, ela tem a base, uma das bases do estudo dela é na base da medicina chinesa, que é uma das ciências de estudo dela, e a outra na base do estudo de 40, não lembro de 50, de dois irmãos, que eles desenvolveram um estudo sobre o movimento dos músculos. Cinesio é justamente, cinesiologia é o estudo do movimento muscular, é justamente isso. Então, a cinesiologia aplicada é o que a gente trabalhava com, é o que eu trabalho, né? Também, com o movimento, a resposta muscular do corpo aplicada a alguma coisa. Por isso, a gente diz cinesioterapia, o que eu trabalho, mas esse termo, na verdade, nunca existiu concretamente. Cinesiologia é uma ferramenta que você usa dentro da tua área. Entendi. É, eu tinha uma ideia da etimologia quando você falou, eu até te perguntei como se escrevia, né, porque começa cinésio, mas é com C-I-N-E, certo? Então, deve ter uma etimologia, para quem é da área mais de engenharia, como eu, né, se lembra de equação do movimento cinético, né, que tem a ver com o movimento. Então, essa etimologia do C-I-N-E, lembrando de movimento, então, minha relação não estava tão ruim. Quando você falou com cinesiologia, eu imaginei, deve ter alguma coisa a ver com o movimento. Então, estava certo eu, então, é isso? Exatamente. Exatamente. Tem total relação com o movimento, principalmente aplicada aí já à terapia, no caso, que era a minha área, mas ela pode ser aplicada a outras áreas também, como psicólogos, educadores. Aí depende muito da área de formação da base da pessoa. E o objetivo é a pessoa sair de uma sessão de terapia dessa? Me explica aí. Tem alguma coisa a ver um pouco com fisioterapia ou, de alguma forma, com pilates da vida, alguma coisa do gênero ou não? Não, especificamente não, porque ela lembra um pouco, porque ela surgiu por conta de, na verdade, não um fisioterapeuta, mas por conta que o criador dele era um quiropata norte-americano. Então, alguém que faz massagem. Então, tem a ver com... Não era massagem. O quiropata, ele trabalha com as... As correções lá. Vou colocar sua coluna no lugar, o famoso, é isso? A cultura óssea, exatamente. As vértebrazinhas, tudo que é movimento, se você está lá ou botar no lugar, é com isso que ele trabalha. Exatamente, essa organização. Então, não chegava a ser massagem específica. Embora você, às vezes, seja uma manipulação para poder relaxar e colocar no lugar. Entendi. É, por isso que eu digo não. Não confundir com massagem, então. Exato. Tá bom. Mas sim, ela surge... Então, ela lembra um pouco, porque realmente o quiropata, a gente confunde, às vezes, com o fisioterapeuta. Mas o fisioterapeuta, ele tem mais o foco na questão da reabilitação, embora tenha outras funções também, né? Entendi. A gente se lembra muito do fisioterapeuta quando precisa reabilitar, né? O quiropata também tem essa função, mas não exatamente ela, mas outras. Então, a sessão específica da fisioterapia, a cinesiologia, como ela vem para o Brasil, ela meio que se abre um pouco, né? Porque ela, nos Estados Unidos, ela meio que se dividiu entre os profissionais que eram só da área de saúde e um profissional que queria criar uma versão da cinesiologia mais aberta para que uma mãe pudesse usar em casa para poder descobrir se o filho estava bem ou não, ou por que que ele estava respondendo, tendo uma energia estranha na pele. Então, eu queria discutir sobre isso. Entendi. Exatamente o que ele subiu é que ele conseguia um informante no corpo, é só isso. Entendi. A gente usa como a gente quer. Entendi. E aí, obviamente, o que me parece, então, que eu estou certo também na minha suposição, que isso não tem nada a ver com programação. E não tendo nada a ver, quando é que você decidiu olhar para a sala de programação e você falou, quero trabalhar com programação. Como é que foi esse estalo e você falou, putz, quero trabalhar nessa área? Bom, eu acho que a história dos últimos dois anos tem sido muito parecida, que é provavelmente com a pandemia que tudo surge. A minha decisão foi tomada justamente por conta da pandemia, que é um fato. A gente estava num momento de mudança. Eu estava já um pouco fora da área, digamos, na linha de frente de terapia e mais uma linha de gestão dentro de uma empresa que eu estava abrindo junto com minha esposa, que era um centro de terapia. E ele fechou justamente no início de 2020. A gente estava com ele aberto já há dois anos e estava no momento de decolar, quando a gente fechou. E como o meu trabalho é muito presencial, eu falei, eu não tinha muito o que fazer. Eu tinha muitas pessoas que eram de casos mais delicados. E hoje eles chamam de, esqueci o termo correto, mas das pessoas que são mais delicadas para essa, para o Covid. Então, foi melhor pensar do que eles se recolhessem. Eu não queria expor ninguém, era melhor. A gente não tinha muita informação, então é melhor a gente parar. E foi todo mundo fechando. E nesse momento a gente parou para refletir. A gente decide tudo em família, decide sempre com a minha esposa. A gente senta e conversa, do que fazer. E eu percebi que todas as minhas saídas eram presenciais. E eu tinha deixado de fazer qualquer coisa que pudesse atender alguém à distância. E eu falei, puta, o que eu faço agora? Vocês vão reavaliar tudo aquilo que eu gosto de fazer, né? Aquilo que eu tenho mais afindade, aquilo que eu curto. E uma coisa que ficou sempre meio, não digo investido, mas eu digo meio que de paralelo comigo, é esse amor pela tecnologia. Sempre levei, mas era uma coisa que eu achava que não ia dar certo e seria só como hobby. Então, ali eu tomei a decisão que eu falei, a gente olhou, pensou, revisou, revisou e minha esposa foi, lembrou, falei, pô, por que você não pensa em alguma coisa em tecnologia e tal, desse negócio de computador e tal. Falei, vou tentar ouvir alguma coisa, sempre sabia que tinha alguma coisa de programação e como eu sempre gostei, mas nunca fui muito a fundo e eu gostava, eu sempre via muita matéria de Raspberry Pi e de, esqueci o nome dela, da Arduino. Arduino. Eu sabia que usava-se muito. Ô, Serginho, só um detalhe, consegue falar só um pouquinho mais alto? Perfeito, a galera falou que no YouTube, eu aumentei, coloquei no talo aqui o seu volume no OBS, aqui na transmissão, mas o pessoal falou que talvez não esteja ouvindo tão bem assim. Para mim, aqui está perfeito? Isso, só falar um pouquinho mais alto. Tá, vou falar um pouco mais alto. Agora parece que está bom. Então, é isso. Como eu sempre gostei, lia muito a matéria de tecnologia, principalmente de Raspberry Pi e Arduino, eu curtia muito, eu sabia que tinha essa questão do Python voltado para ele e eu uso, pessoalmente eu gostei de muita coisa de programas que fossem em open source e eu adoro o Linux, então eu uso Linux há muitos anos. E aí, quando eu descobri que Python e Linux tinha uma certa relação, eu falei, pô, então eu vou tentar por aí. Essa, na verdade, e a decisão da escolha da linguagem foi meio que essa também, foi tipo, Entendi. Então, início de pandemia e eu sei que, então, faz sentido aqui as minhas conexões também, porque a gente abriu uma turma, foi logo no início da pandemia, em abril de 2020, que foi o início da pandemia, né? Então, e como é que foi que você encontrou? Beleza, você decidiu, então, open source Linux, de alguma forma viu o Python e como é que você me encontrou aí no meio desses pensamentos todos, dessa, imagino que nessa explosão também de sentimentos do gênero, putz, vou tentar um negócio novo que não tem muito a ver com o que eu faço agora, como é que foi isso aí? Como é que você me encontrou no fim de dia? Como é que você me encontrou, né? A mudança foi meio maluca, na verdade, né? Na hora que a gente decidiu, eu, obviamente, eu falei, eu não vou tentar sair tacando como louco, eu falei, eu vou tentar no meu jeito, eu sempre gostei muito de pegar, comprar livro e estudar sozinho. Eu falei, já que eu sei mais ou menos o que que é, então eu vou tentar ver tudo que eu faço e eu curto muito metodologias de estudos. E uma das coisas que eu peguei foi justamente essa método do ultra learning, eu falei, vou tentar formar e vou seguir o método pra poder, como é que eu faria isso dentro da programação. Eu falei, vamos lá. E foi exatamente isso que você falou. Aí, fevereiro, final de fevereiro, março, eu peguei os cursos que eu conhecia de Harvard, de CS50, tudo foi pegando da programação, comecei com C e tal, depois eles me ensinam, depois o Python, então, só que era muito básico. Óbvio, comecei a cacetar de pesquisar em YouTube, livro, PDF, bagaça de tudo, o algoritmo me encontra e começou a me trazer coisas interessantes. Mas você chegou a se sentir confuso nessa época e falou, cara, tem informação demais aqui, tô me sentindo meio perdido. Sempre. Esse é o maior problema, cara. Esse é o maior problema. Porque o lance da metodologia é bacana quando você tem um currículuzinho que você vai seguir do início ao fim. O problema é que eu não sabia qual era o fim. Eu sabia que era e eu não tinha a grade completa daquilo que eu precisava fazer. Eu falei, o que eu preciso pro mercado? Era isso. E eu sabia que eu precisava mais ou menos dentro de uma, sei lá, uma faculdade, um curso pra você conseguir examinar. Mas é isso que o mercado pede? E eu ficava meio que na dúvida. Porque eu falei, puta, nem sempre é tudo e tal. Até que pesquisando mais sobre Python no YouTube, me veio uma propaganda do Python Pro. E na época, como eu falei, a gente sempre decidiu tudo em família. Falando com a minha esposa, eu falei, puta, amor. Tem, eu já vi várias chamadas de curso, tem várias, mas essa tem uma coisa diferente. Tem uma pegada, um discurso que eu, sabe, eu acho que pode ser que seja por aí. Ela falou, é, tem certeza? Eu falei, não, tem uma semana aqui de teste e tal. Eu vou fazer e ver seu topo. Ah, foi no início. Foi no início da semana, então, da mesma semana como essa aqui, né? Foi um anúncio da semana do programador. Entendi. Exatamente isso, foi tipo, eu tava fazendo o CS50 e foi legal que foi cravado. Porque eu tinha pego o CS50, eu peguei o Scratches, fiz C. Quando eu vencei a entrar nas primeiras linguagens de Python e tal, eu falei, não, no CS50, eu falei, o que eu analisei foi. Se eu continuasse naquele método, eu falei, amor, eu não sei se eu consigo em um ano sair do zero. Eu não sei em que ponto, o quanto tempo eu vou levar, acho que talvez dois anos, pra conseguir me ambientar legal e, de repente, aí conseguir fazer algum projeto ou alguém me contratar. Foi isso que eu percebi, estudando sozinho. Então, eu falei, eu preciso buscar alguém que me guie, que me dê um direcionamento. E eu sabia que não era aí, Ademir. Não sei, eu ia sempre te falar, desculpa. Pode falar tudo aqui, meu querido. Pode falar tudo. É, eu digo, não sabia nem se era um programa que fosse frio, digamos assim. É, que é só um programa lá e sem muito contato, mano. Tem que saber de alguém que me desse uma diretriz. E quando eu vi a semana no programador, eu falei, cara, vou tentar. Se ficou lá, é isso. Me viram, matam o porquinho, vendo, sei lá, brigadeiro e vou falar. E ali foi o que a gente fez. Foi uma semana complicada. Mas eu vi que eu ia ter um levante mais rápido do que se eu fizesse sozinho. Essa que foi o que eu percebi, né? Entendi, entendi. E aí, então, veio o final da semana e você deve ter tido outra conversa com a esposa, né? Na hora que você falou, e aí? Será que a gente vai embarcar nessa? O que você decidiu durante aquela semana, cara? Como é que foi o seu processo de decisão? Você falou que foi uma semana complicada. Foi o quê? Para conseguir fazer toda a semana, todas as aulas? Como é que foi isso? Como é que foi esse processo de decisão? O complicado não foi a decisão. A verdade é essa. Porque no meio da semana, quando eu comecei a perceber, vendo para a galera, vendo a introdução, já lá no grupo do GaleraPytonPro, né? Eu vi que a pegada de auxílio era muito grande. Eu falei, junto eu consigo mais rápido. Eu já percebi. Eu falei, essa vai ser a pegada que eu vou. Eu falei, a gente vai dar um jeito e eu pago. O complicado não foi isso. É que o meu PC já tinha quase uns 10 aninhos. Ah, entendi. Entendi. Eu já vinha... Protelando aí. O seu operacional, né? Ele é um dual core. Então, eu fui tirando um Ubuntu, eu botei um Ubuntu, um Ubuntu e fui reduzindo até que ele... Falei, cara, daqui a pouco só um Debian, só um Kernel, sem nada. E o Diego Barbosa fez uma pergunta aqui, que só para deixar ainda mais explícito, até você começar, digamos, esses estudos de incipientes de programação, você não tinha programado nada. Ele está perguntando aqui, não sabia nada absolutamente do zero? Você tinha programado alguma coisa? Não, não tinha... A experiência que eu digo que eu tinha de programação, experiência, entre aspas, muitas aspas, porque, como eu falei, eu sempre gostei muito dessa tecnologia, então, às vezes, eu queria fazer uma... Aquele RSS de um feed, assinar o feed de alguma página. E tinha uma página que não... Algumas páginas que não tinham, e eu gostava de ler ou receber esse feed em algum lugar. Falei, legal. Aí eu descobria como é que era o layout, eu abria um HTML e começava a procurar o feed para poder fazer os taggeamentos. Era o único conhecimento que eu tinha. Eu sabia que aquilo era alguma coisa de programação, o que era, não sabia. Também não sabia que era HTML, nada. Tipo, Python, nunca fiz nenhum código, nenhuma linha de código. Entendi, maravilha. E aí, como é que foi quando, então, você decidiu entrar, tomou, então, essa decisão de entrar, só o computador, que era o empecilho. Como é que foram os seus estudos aí nessa época? Como é que foi aí o tempo? Você conseguiu terminar o curso no tempo? Como é que foi aí esses estudos mais intensos aí já dentro do Bootcamp? Essa foi um período intenso. Passar essa primeira semana que foi meio tobolenta. Eu digo que foi meio tobolenta, porque, assim, a verdade é que eu não consegui concluir os estudos da semana do programador, porque o computador começou a travar. Mas ele já estava travando antes, porque eu comecei a instalar Python direto no sistema, eu não sabia que não podia, tinha que ter isolamento antes. O Renzo me avisou, e eu fui apressado, fiz antes, depois eu descobri que ele avisa. Lembra que ele avisa a gente de isolar o Python do sistema. Mas, tipo, eu fui super afoito e tal, até que, quando começou, eu fiz uma grade de estudos que eu tinha determinado, que eu vi o Renzo, ele tinha, eu adoro essa meta do Renzo que ele colocou pra gente, ó, três meses é a meta e eu vou mandando pra vocês. Quem quiser que consiga acompanhar, acompanha. Quem não conseguir, não tem problema. É vitalício, vocês fazem o seu tempo e tal. Não, eu vou fazer, mas eu vou me desafiar. Não vai ser em três meses, vai ser em dois. Aí sim. Marquei a... Porque eu já estava em casa. Eu estava meio parado mesmo. Falei, pô, a gente tem que estar... Falei, vamos conversar, dá pra ser? Ela falou, ó, topo, então... Peguei. A minha dificuldade é que eu tenho uma criança pequena. Falei, e ela exige atenção. Então, o que eu falei, o que eu faço é, eu preciso adequar o meu horário pra que eu consiga manter a dinâmica em casa e tal. Então, eu fiz uma agenda um pouco mais diferente. Eu acordei mais cedo. Eu me comprometi a acordar mais cedo pra conseguir pegar um horário que era mais tranquilo. Que aí minha filha acordasse a hora que ela quisesse. Oito horas, nove horas. E aí, depois, eu conseguia me internozar com ela. Depois de tarde, eu seguia até o final. Então, eu fiz uma... Pra conseguir fechar os horários, eu botei cronograma, horário por horário, todos os cursos, pra saber se eu conseguiria fazer isso. E aí, eu vi que eu, acordando quatro e meia da manhã, eu conseguia dar uma parada ali em nove horas, dez horas. Almoçava, depois voltava e ia até as nove da noite. Ou seja, quatro e meia até as nove, já daria quatro horas e meia de estudo na manhã. Na manhã. De manhã. Na manhã. Que é um tempo, assim, muito maior do que muita pessoa tem, né? Quatro e meia, depois mais um tempo ainda de tarde. Mais um segundo tempo, é isso? Aí, do meio-dia até as nove da noite. Aí, eu só parava pra fazer lanche e tal. É, aí dá pra terminar em dois meses mesmo. Aí, dá pra terminar. E eu me lembro que até você comprou um computador no meio do curso, pediu lá pro pessoal a indicação, né? Eu lembro aí dessa fase. Eu fui protelando ainda depois que eu paguei o curso. Aí, me aprotelei. Eu consegui fazer o Python Bird de novo. Porque aí, eu só consegui terminar o Python Bird depois da semana. Quando eu andei no curso. Fiz o PyTools. E aí, no Jungle, que a máquina começou a regar. Porque aí, começou a pedir docker, não sei o quê. Falei, lascou. Aí, o computador deu pano. E aí, a esposa reclamando comigo. Falei, compra o computador. E eu falei, não. Tá. Deixa eu ganhar o primeiro salário. Pô, arrependi a minha cabeça. Mas, eu fiquei uma semana. Ainda tive uma semana parada com o computador. Porque ele quebrou. A gente investiu em comprar esse computador novo. Só depois disso, eu consegui realmente sair e voltar. Ali, o interessante foi o desafio. Foi o segundo desafio. Porque depois que eu peguei o computador novo. Instalei tudo de novo e tal. Fiz o Jungle. Cheguei na metade do Jungle. Falei, cara, esse curso é bom. Mas, tem alguma coisa do Jungle, especificamente. Mas, tem alguma coisa que eu estou sentindo falta. E eu falei, de repente, não é falta. Eu estou percebendo que eu poderia usar em alguma coisa. Falei, eu decidi. Falei, não. Eu posso usar esse curso para uma outra pessoa que eu conheço. Que ela está precisando de um projeto desse. Parecido com uma escola. E eu falei, não, eu vou voltar ao curso do zero. Do Jungle. E aí, eu voltei do zero de novo. E ainda terminei nos dois meses. Para fazer o projeto dela. Ou seja, porque aí você fez um projeto real, né? Foi o... Exato. Foi para quem que você fez o projeto mesmo? Para Eunice. Eunice Hermel. Que era justamente da sua área, né? Da sua área. Você foi fazer um site para ela poder tocar. E o barco também na área dela. Na área de terapia também, né? Exatamente. Porque ela já tem... O problema é que ela... Eu digo que ela não tem identidade digital. Ela tem uma identidade real, mas... A digital não tem. Então, eu tenho que botar essa bagaça em algum lugar. E eu falei, por que não? Falei, vamos tentar na prática mesmo. E aí, eu ia conversando. Mostrando para ela e tal. E foi ótimo. Porque, na verdade, eu usei com muitos alunos. Eu fui tocando cursos dela. Na medida que eu ia fazendo o curso do Renzo. Então, eu ia divulgando o curso dela. Aulas dela. Então, foi realmente na prática mesmo. Maravilha. Maravilha. E aí, como é que foi? Aí, então, digamos, você conseguiu terminar o curso. É isso. Terminou, digamos, a emenda inicial. Você continuou conversando com a galera. Mas chegou essa fase aí de olhar para o mercado. E aí, quando tempo aí em abril? Só para eu refazer a cronologia. Então, você tem essa questão da pandemia. Começa em março. Você entra no Bootcamp em abril. Então, se você está falando de que... 16 de abril. Eu tenho a data aqui. 16 de abril. Sai dessa. 16 de abril. Ou seja, o curso, normalmente, o Bootcamp dura 12 semanas. Você demora, então, 12 semanas, 3 meses. Abril, março... Não, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Então, mais ou menos ali no início de julho. Você terminou em dois meses. Talvez até antes. Metade de junho. Você... Beleza. Terminei. O que eu vou fazer aqui agora? Como é que... E aí? O que aconteceu na sua vida? Como é que foi aí esse, entre aspas, término aí, né? Dos estudos. Não, não... É. Entre aspas mesmo. Porque... O que eu percebi é... A outra dificuldade que eu tive no meio do curso. E entre a passagem de testar e não... E sair de um curso. Você estava de aluno para poder ir para o mercado. Perceber que eu precisava botar a cara a tapa de novo. E aí, realmente, vinha. Eu estava sempre 17 anos confortável em uma área. Para vir zerado para uma outra. E eu precisava botar a cara aí para ser julgado. E o cara decidir. Falar, olha, você não é capaz. Putz. Preciso revisar tudo isso. Então... Nessa de... Mas, na verdade... O que mais me... Conseguiu me... Impulsionar. Porque, além dos cursos... Eu falava isso. Eu lembrava que... Uma das coisas que me marcou muito foi... Foi... Principalmente quando eu vi um dos... Na... Da... Eu ia fazendo os cursos. E ia... As aulas, no caso. E ia fazendo... Vendo... Especialisticamente. Para descansar a cabeça. É o webinário. Ah, tá. É só para situar a galera. Porque a gente traz pessoas para... Durante o Bootcamp. Dá exemplo. Então, é dono de empresa. Para falar se está contratando, etc. Como é que funciona a empresa. Pessoas que já passaram também por essa... O que o Serginho está fazendo aqui agora. Seria como se fosse um webinário também. Falando qual é a sua experiência. Falando do caminho das pedras. Então, é isso que o Sérgio ia vendo. Dentro que ele falou. Ia vendo webinários. Mas, continue aí. E aí, você foi vendo os webinários. E aí, eles foram dando esse gás e tal. E o Hanzo, sempre com a história do testando mercado. Teste mercado. Não quer ser do demais para testar mercado. Eu falei... Beleza. Falei... Minha primeira barreira foi... Eu precisava montar um currículo. E era um currículo completamente difuso de tecnologia. Falei... Eu vou primeiro ter que dar essa cara tapa para isso. É... E foi. Na verdade, ele não foi tão na cara e na coragem. Eu pedi ajuda para a galera. Falei com... Eu lembro de eu ter pedido no Telegram para a galera. Falei... Gente, o que eu faço? Como é que eu coloco? Eu não coloco? A galera foi me dando um super apoio. Falei... Dicas de mercado e muitas vezes ali a coisa acontece, né? Alguém fala... Olha, eu recebi essa vaga aqui. Olha, minha empresa está precisando. Então, toma aqui essa vaga. Então, é esse tipo de interação que o Sérgio está falando. O grupo no TEC... É que para a gente é tão natural, né? O Sérgio... Ah, é o grupo do TEC. Todo mundo sabe o que é. Mas quem não está dentro não sabe. Só desculpa a interrupção, mas continue aí, meu querido. É, eu termino de esquecer. E a galera foi dando esse apoio, dizendo como é que seria e tal. E aí, fui tomando a coragem, montei o primeiro. Essa foi a primeira... A primeira dificuldade de deixar no mercado foi montar um currículo e falar... Cara, é um currículo zerado. E eu sabia que era um currículo com menos um, né? Porque a galera sempre pedia a experiência de mais um. Ou mais três de experiência de linguagem. E eu tinha um menos um ali. Cara, deu. Vai assim mesmo e pronto. E a segunda era que a impressão que eu tinha... Que eu falei, cara... O mercado estava borbulhando. Tem muita procura. Ah, caraca. Eu tinha a sensação de que eu ia mandar o currículo. E em uma hora alguém ia me ligar e falar... Você não é desenvolvedor. Você não... O que você está mandando esse currículo aqui, cara? Vai fazer outra coisa? Vai... Então, tinha um certo... Receio. Alvoroço, né? Aquele medo. O que eu vou fazer? Vou mandar ou não mandar? E comecei a mandar. Eu mandei o primeiro. Ninguém respondeu, claro. Mas, na verdade, o primeiro currículo que eu mandei não foi com o final do curso. Eu mandei com... Aí, chegando nos dois meses. Eu estava... Entrei no Django. Comecei a fazer o Django a primeira vez. Quando eu parei, eu falei... E a gente começou a falar do testar mercado e tal. Eu falei, cara... Eu voltei do início para poder fazer para esse projeto. E já comecei a testar mercado. Ali eu testei. Então, eu criei uma segunda rotina. Eu tinha uma rotina de estudos. E aí, eu criei uma rotina de testar mercado. Então, falei... Só um parênteses aqui também. O que é o testar o mercado? É se candidatar insanamente para as vagas. Justamente o que o Serginho fez. Que é, olha... Eu tenho aqui nessa camisa atrás. Ela está escrito. Não faça o trabalho do RH. Que nem ele falou. Ah, mas pede três linguagens. Beleza, eu sei uma. Entendeu? Se vai ser suficiente ou não, deixa o RH decidir. E aí, o Serginho testou o mercado. Exato. Não, você já tem. Exato. E aí? E aí... E aí, comecei a testar. E... Logo de cara. Jogando no currículo. E aí, a minha rotina era... Eu percebi que eu terminava me embolando. Porque não é todo o curso. Eu usava o LinkedIn para poder mandar, principalmente. Embora também... O Pai de Obras e outros sites de mercado. De paga de emprego. E... E aí, eu comecei a ver que... Tinha alguns que precisavam preencher ficha por ficha e tal. Demorava. Pô, eu perdia tempo. E aí, eu falei, não, eu quero manter meu estudo. Então, eu fazia... Não lembro se é de manhã, na hora de noite. Final da noite, eu reservava uma hora para poder fazer isso. Eu falei, todo dia, cinco vagas de emprego eu tenho que preencher. Porque senão, desmotivava, né? Comecei a mandar, eu desmotivava e tal. Eu falava, tem que ser rotina. Então, cinco vagas eu tenho que preencher. Se for cinco aplicado, beleza. Se for cinco preenchido, vai ser cinco preenchido. Entendi. Então, pelo menos cinco por dia, a partir do segundo mês, eu já comecei a mandar. Ou seja, na minha cronologia, para lá para junho, metade de junho, você já começou a preencher dois meses depois de quando você começou os estudos focados dentro do Bootcamp. Dois meses depois, você já começou a testar o mercado. Maravilha. Isso, sinceramente. Foi o meu follow-up de currículo. Maravilha. Aí, nessa, ainda falando da questão do texto no mercado, teve uma passagem interessante que é, eu recebi a primeira... Porque eu falava com o Renato, o Renato falava, pô, tem que testar, tem que ser quarenta e nove nãos para ter um sim. Pô, legal. E eu falava, pô, mas é quarenta e nove currículos? Eu falava, não, cara. Currículo é frio. Tem que ser entrevista. Saiu todo o mar. Falei, pô, puta caramba. Não saí a primeira. Eu ficava tenso. Falei, tem que ter a primeira, pelo menos. Como é que vai? Saiu a primeira. A primeira foi até com uma pessoa, não era tão próxima, mas era uma pessoa conhecida do meio, que foi um dos melhores feedbacks que eu já tive. Ainda é um dos melhores feedbacks. Tenho um super carinho por ele. Que me deu mais um gás para falar, pô, eu preciso buscar. Ele falou que não estava preparado, não precisava, mas, cara, faz isso, aquilo. E me deu uma cacetada de coisas a serem aprimoradas. E isso, eu falei, falando com as pessoas, nossa, me deixou um deslumbre uma coisa tão magnífica. Em outras áreas, eu falava com ela, olha que coisa magnífica. Eu estou em três meses disputando vaga, eu passei anos disputando em várias outras áreas e eu nunca tive um feedback. Eu tive um, minto. Em 17 anos eu tive um feedback só de uma empresa. Porque eu liguei e pedi. Porque ninguém me retornava. Eu só mandava, ninguém nunca falava. E aqui, a pessoa me manda. Pelo menos ela me respondeu, olha, você não foi classificado, tudo bem e tal. Eu falei, pô, eu já estou recebendo a resposta. Fiquei, que coisa maravilhosa. E já me senti amontifado. E aí veio a segunda coisa que eu achei mais interessante, que eu chamo de a negativa ou positiva. Que foi o meu segundo feedback. A negativa ou positiva que eu digo, porque essa foi mais ou menos aí, fechou três meses mais ou menos. Eu já tinha terminado os cursos, estava procurando uma nova meta para bater. Porque eu ainda estava com a cabeça de terminar o curso, né? Eu não tinha entendido que a meta não era terminar o curso. A meta era conseguir a vaga. Exato. A cabeça ainda estava de aluno. Exato. E eu digo a negativa ou positiva porque eu recebi uma indicação. Uma ótima indicação, né? Sim, lógico. Isso, passagem. E quando eu fiz a entrevista com o entrevistador, no caso, que é uma entrevista de emprego, o cara veio conversando, batendo papo, sabe o que eu sabia, não sabia e tal. E me deixou super à vontade. Até o Diego que está ali, ele deve lembrar dessa parada que a gente fez junto. Ele fez um dia antes de mim e eu perguntei para ele. Ele falou, cara, relaxa. Vai tranquilo. Fala a verdade. Não precisa se preocupar. Vai falar, pô, então eu relaxei, conversei com ele, o cara, sensacional. E fiquei numa expectativa. Eu lembro que foi uma semana terrível. Terrível. A esposa lembra disso. A gente ficou frustrado porque era uma semana de tensão, esperando a resposta. E eu falei, cara, é essa a vaga. Vai sair agora, por três meses, gente, só em três meses de curso e já estou desenvolvido. Vai ser empregado. E nada. E aí, uma semana, eu liguei. Eu mandei um e-mail de volta perguntando sobre como era a classificação e tal. E a resposta veio negativa, curta. Pô, sacanagem. Aí eu perguntei para alguém que era de dentro. Eu falei, você consegue me trazer um feedback, alguma coisa? O porquê, só para poder saber melhor das textas que faltaram, o que poderia melhorar e tal. E aí, o feedback veio dizendo, você não foi classificado, você não foi escolhido, porque eles precisam de um desenvolvedor pleno, um dev pleno. E você foi classificado como dev júnior. Ali está a negativa positiva que eu falo. Eu falei, amor! Já disseram que eu sou dev, né? Já disseram aí que eu sou dev. Eu falei, porra, já sou dev. Sou dev de porra, já sou dev júnior, cara. Tem gente que fica dois anos em faculdade e sai como estagiário. Eu já estou como júnior. É isso aí, moleque. Muito bom. Aliás, aproveitando aqui, o pessoal está falando, até colocaram aqui falta de like. Ô, pessoal, a gente tem aqui 200 pessoal ao vivo. Ó, faz o seguinte, a gente é programador, então a gente sabe como funciona o algoritmo do Google. Como é que funciona? Se você colocar o dedinho aqui no like do canal, o que o YouTube vai fazer? Ele vai entregar isso, ele vai espalhar a palavra. Então eu peço aqui a sua ajuda agora, se você está curtindo aqui a história do Sérgio, que levou uma negativa positiva. Eu nunca tinha escutado isso na minha vida. Uma negativa positiva. Porque ele estava com aquele medo de alguém chegar e falar, mas você não é desenvolvedor? E aí ele ouviu, não, você não é um desenvolvedor pleno, né? Que é alguém com experiência. Você é um júnior. Ele falou, maravilha, já sou um desenvolvedor, né? Então se você curtiu aqui, está curtindo para a gente chegar até o final, coloque o dedo no like aí para ajudar a espalhar a palavra. Mas e aí, Sérgio? Então deu aquela desanimada por um lado, mas uma animada pelo outro, porque você falou, maravilha, né? Já recebi aqui um feedback que eu sou o Dev Júnior, né? E aí? É. Então até então, ou seja, foi a primeira resposta dizendo, cara, você está já dentro da área. Pronto, estou dentro da área. Derrubou a pênalti, derrubou a pênalti. É, já estou. Não fiz, mas eu estou aqui. Maravilha. E aí eu percebi que eu precisava fazer algumas metas e tudo mais. Teve mudança. Nesse período, a gente estava já fechando. Estava meio intenso porque a gente tinha a mudança logo em seguida. Em outubro tinha que se mudar. Você ia mudar de São José dos Campos para? Primeiro a gente se mudou para Garibaldi. Essa eu não lembrava. Não lembrava do Balneário Camboriú, eu lembrava. E depois para Balneário Camboriú. Maravilha. Fiz duas mudanças, então foi um período bem conturbado. E aí continua testando o mercado, como é que é? Aí teve uma proposta muito legal, que eu dizia que foi um hack de coisa. Eu não sei se eu posso contar como é a primeira entrada. É, assim, mas aí o importante é que você usou a via que eu acho que é muito mais efetiva do que currículo. Teve até aqui, olha aqui, teve alguém que entrou aqui. Não, 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 não. O senhor está esquecendo. A primeira não foi a do QI. Ah, não foi? Qual foi essa? A primeira foi no Fórum Patel Pro, cara. Como? A primeira foi no Fórum Patel Pro. Ah, verdade, não, não. Essa não conta porque aí vão falar... Aí, se de vez em quando a galera quer falar que eu sou chaval, então, essa não conta. Mas, rapidamente, aí como é que foi o processo? É, mas por que eu gosto de contar dela? Porque ela me deu base para entender e trabalhar melhor com o que veio em seguida. Porque aí o Renzo abriu um processo de seleção para a gente, para a galera que estava dentro, poder participar do Fórum de Respostas dos Alunos. O que foi muito produtivo e muito positivo para mim. Porque eu já era uma coisa que eu fazia, mas não fazia com tanta frequência. Só que ter a dinâmica e o comprometimento de fazer, ela me deu uma percepção de poder olhar o código do outro, baixar do seu computador, apagar, voltar, rodar o erro, testar de novo. Me deu uma dinâmica muito forte com o Git, principalmente. Deu um aprofundamento muito forte que foi ali. Porque eu precisava entender o que tinha acontecido, testar o projeto dos outros. Então, isso me deu uma base muito forte para poder olhar para uma outra pessoa, que ali era como um aluno, mas em um segundo momento foi um estagiário. Então, eu conseguia olhar com calma um processo para a pessoa. Foi justamente o que aconteceu depois. Aqui o Renzo estava comentando agora. Ah, então agora entendi. Tá bom, agora conectei realmente. É que essa eu não conto aí como primeira vaga, mas aí sim, agora você usa. Porque teve uma pergunta, eu achei aqui, foi Antônio Araújo. Ele falou, ótimo esse assunto, foi na hora que você estava falando de currículo. E aí foi quando o Sérgio me perguntou, Renzo, esses 49 não, currículo conto? Falei, não, precisa ter entrevista. E tem um atalho, tem um hack para quem quer entrar em uma vaga. Currículo frio, gente. Você tomar um não, você vai mandar 300 currículos, em 298 você vai levar um não, nem vai ser chamado para entrevista. E aí você tem que usar o que você tem à sua disposição. O que foi? Aí sim a gente chega nessa parte, né, Sérgio? Onde você usou o quê? O QI. O QI, o QI. O famoso quem indica, né? Esse é o hackzinho. E aí, como é que foi? Foi um QI curioso, porque coincidência, porque eu não estava procurando, a gente estava conversando com um amigo próximo, e ele estava me falando sobre a empresa dele e tal, e ele sabia que era alguma coisa de vendas, que era da área dele, não tinha nada, e a gente começou a conversar sobre o que eu estava fazendo e tal, e ele falou, ah, você trabalha no seu momento? Pô, meu pessoal está precisando de desenvolvedor, ele falou que está precisando lá e tal, então, quer fazer a entrevista? Eles colocam lá para conversar com ele. Eu falei, tá bom, vamos lá. Ele falou, eu sei que é um negócio lá de desenvolvimento, ele me falou na época. Maravilha. E aí foi, surgiu a primeira, eu digo, a primeira perona múltipla, mas não é a primeira vaga, porque foi dentro da área de desenvolvimento. mas eu digo, não muito porque não foi Python, né? Sim. Eu terminei entrando para uma outra viés e tal, e aí o que me deu mais, curiosamente, acho que o que me deu mais base para poder auxiliar ali foi justamente o período do fórum. Por isso que eu digo, para mim, eu considero uma base importante ali, porque auxiliar a quem está entrando no ovo e tal, e às vezes o que vieram para o ovo, está com a cabeça cheia, ele só precisa poder parar, alguém que converse com ele para poder falar, olha, está aqui a dificuldade, ou ele mesmo encontra. Então, bem interessante. Entendi. E quando foi isso, Serginho? Quando foi isso começou? Na verdade, eu fiz a entrevista, acho que a primeira conversa com ele foi em novembro, final de novembro, se não me engano, porque foi uma passagem, a gente desceu de carro de São Paulo para o sul, e aí a gente visitou ele, e nessa visita ele comentou sobre a entrevista, eu falei, opa, não imaginava que ia ter entrevista aqui, vamos lá, fiz a entrevista. E aí, na conversa, ele falou, ué, mas você vai me morar aqui? Eu falei, não, estou indo morar aí e tal. Pô, então em janeiro a gente conversa. Tá bom, então em janeiro a gente conversa. E aí eu me mudei, em janeiro, vim antes, justamente para poder dar esse suporte presencial, e ali eu comecei nessa primeira vaga, em janeiro, até agora, em abril. Entendi. Então foram abril até janeiro, então mês quatro, você tem aí oito meses até chegar nessa primeira vaga via QI. E aí você ficou até abril, e aí como é que foi voltar a testar o mercado novamente? Que é uma coisa que a gente fala sempre lá. Não é porque conseguiu uma vaga que tem que parar, e aí como é que foi? Parar, é. É, eu parei, é sempre a desculpinha, eu digo parei porque eu falei, eu entrei e falei, cara, eu não consigo dar suporte de tanta coisa ao mesmo tempo que tem que aprender. porque eu também entrei para essa empresa e eu entrei com a mesma cabeça que eu estava no início do curso. Eu entrava às sete da manhã, saía às nove da noite lá, porque eu entrei com gás, e os caras me deram permissão, me deram tranquilidade de poder trabalhar o que eu quisesse. Então eu dei o máximo de gás para poder aprender o mais rápido possível e poder dar o máximo de suporte para eles. Então eu dei um gás muito grande. Então eu falei, cara, eu não estava dando conta, tanto se eu saí do fórum na época, eu falei, cara, não vou conseguir dar, não adianta eu falar que eu quero testar mercado porque eu não vou conseguir fazer entrevista nessa hora. E voltar a fazer entrevista foi um desafio inicial, porque eu terminei indo mais para a área de negócio ali dentro, eu não estava tanto, trabalhei um pouco com o desenvolvimento, mas não tanto, e trabalhei muito com o negócio ali dentro. E aí você ficou um mês ali sem codar, dá um pouco aquele medo, medinho de fazer voltar ou não. Fiz o currículo de novo e falei, cara, vou sair. Eu pensei o que eu ia fazer e tal, eu falei, não, vou pedir demissão e vou voltar para casa. Passa um mês, três meses estudando, que era a minha, eu fiz esse planejamento. Falei, vou fazer a minha meta de novo. Eu fiz antes, eu consigo de novo. E eu sei que eu focando agora, que eu já sei o que eu preciso, já tenho um apoio maior, eu vou conseguir dar um gás maior agora. E quer que era, quer não, já tinha um periodiozinho de experiência para ajudar, que é às vezes o que eles pedem, né? Aí, maravilha. Exato. E aí, qual que era a sua expectativa quando você começou a testar o mercado? Três meses. Você falou, em três meses, eu quero conseguir uma vaga. Maravilha. Maravilha. Eu até mandei para você. Sim, eu lembro. Eu mandei esse currículo, dados, tudo. Eu resolvo. Bate aí para mim, Martelo, o que você acha? Ele falou, não, não, isso aqui não, isso aqui não, cara, foca melhor, faz desse jeito. Eu botei lá o que era mais interessante, foquei bastante em teste e tudo mais, deploy, beleza. Sabia que tinha alguns pedidos de Amazon. Três meses eu consigo, vou pedir demissão. Mas antes de pedir demissão, já vou começar a testar para poder me habituar de novo. Aí eu fiz o currículo, foi uma semaninha, eu comecei a mandar. Eu decidi, mandei os currículos, na mesma semana, eu comecei a receber proposta de volta. Só que aí já não era mais só a negativa do currículo, como era no início. Eu recebi muitas... E isso, antes de... Quando eu comecei a mandar testar no mercado, eu fiz muitas entrevistas, né? Eu não fiz essas duas, não. Eu recebi bastante entrevistas. Então, eu já estava meio que tranquilo, mas com isso. Logo em seguida, eu comecei a receber uma proposta de uma RH, uma Red Hunter, alguma coisa assim. Conversei com ela, bate-papo, tanto que ela me mandou no meio do trabalho. Eu saí do trabalho para eu começar com ela, voltei. No dia a gente recebeu uma segunda entrevista, marcaram comigo, né? No terceiro dia, tinha alguém me mandando mensagem no... 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 no LinkedIn. O que aconteceu? Aí eu falava, pô, mas assim, do nada? Tá bom, mas não vou me empolgar. É só uma resposta até o que eu ganhei. E foi isso. Tipo, eu comecei a mandar uma semana, três entrevistas. Um RH e dois CEOs. Começando com eles. É... Uma delas eu achei sensacional, uma das entrevistas, mas tinha um feed, não sei o que, um feed com a... cultural, com a empresa. Cultural. E aí a segunda etapa não fechou. Ele precisava ser uma pessoa que tinha muito ouvinte. O senhor, ele ficou, um dos que você ficou de me dar resposta, ele falou que só tinha ele para fazer, então ia demorar um tempo mais, tal, uma semana, duas, para fazer a resposta. E o terceiro, o cara falou, olha, vamos conversar amanhã? Eu mandei para ele num feriado, a resposta para ele. Ele falou, vamos. O Marco, eu digo amanhã. Ele mandou para ele. Pode vamos conversar amanhã? Eu falei, podemos, não tem problema. Ele falou, caraca. E aí a gente começou, no dia seguinte, a gente começou a bater papo, não sei o que, então, começou, achei que era uma coisa mais de teste e tudo mais, mas começou a bater papo com o Diego. e ali ele falou, cara, eu vou te mandar contato com o meu outro, só se ele vai ter mais uma etapa, depois ele te fala. Tá bom. O dia você recebeu a ligação, eu tinha perdido a primeira, eu fui atendido, um sócio. Aí a gente começou, ele falou, cara, bacana, não sei o que, e tal, curti. Ele falou, o que fazer? Eu falei, não, não, fazer de quê? Não, para poder assinar, eu falei, mas sim, assinar. Ele falou alguma coisa? Ele falou, não falou. Se você acessar, você recebe a resposta depois. Tá bom. Mas, ainda era só o papo. Eu falei, estou, estou bem. Três meses eu não sigo, em três meses eu estou foco. dois anos depois eu recebi a mensagem da Dufino, já me pedindo de fechar o contrato, porque eu precisava me mentir, já podia receber a sexta-feira. E foi assim, eu não consegui pedir a emissão. É, isso aí eu lembro que o Serginho falou, ô Renan, então alguma coisa está errada aqui, uma semana já me responderam, eu estou achando que é golpe, eu estava achando que é golpe. Não, me respondeu muito rápido, em duas horas, alguma coisa está errada aqui. Eu falei, Serginho, continua no processo tranquilo, a gente nunca sabe a necessidade de outro lado, como é que está. Alô, alô, travou aqui? Não, está pegando dados. Hã? Opa, deu uma travada? Travou? Opa, tinha dado a travadinha, vai agora. Tinha dado a internet lenta aqui, mas eu acho que voltou. é realmente um sustão, porque eu não imaginava que ia ser, que pudesse ter um, que pudesse ser tão rápido, eu sei que tem, mas sabe que tem umas etapas, e eu falei, vai ser três meses, pronto, eu não consigo aí, mas não imaginava que em dois dias, uma empresa vai acontecer. é isso aí, é isso aí, é onde você está até hoje, certo, Sérgio? É, exato. Maravilha, maravilha, então é isso, é isso que eu acho, eu acho que a mensagem importante era essa, né, alguém que começou a dizer, alô? Ela estava falando que, a, eu estava, a, datas, e aí me doquei que eu, comecei exatamente um ano, exatamente um ano atrás, é, a ligação aqui agora, a internet resolviu dar uma trollada, Sérgio, você está travando um pouco aqui, mas eu acho que, eu acho que a gente chegou no final aqui, né, eu acho que a informação importante foi essa, né, eu acho que da história do Sérgio, você pegar alguém, que está dentro de uma área, que é completamente diferente de programação, quer dizer, terapeuta de cinesiologia, né, que não tem absolutamente nada a ver com programação, e aí essa pessoa decide, né, em algum momento, por conta da força da pandemia, não deu mais para ele exercer, porque é uma tarefa que, na terapia, exigem as duas pessoas, exige contato, né, para você poder dar o tratamento para a pessoa, ele se viu nessa situação e decidiu vir para a área de tecnologia, onde não é exigido um currículo, uma faculdade, ele entra no bootcamp, dá o gás, como vocês viram que deram, que ele deu durante aqui, o, o, todo o período de estudos, e depois acreditou no processo de testar o mercado, conseguiu a vaga dele aí, em oito meses, a primeira dele, agora está na segunda como desenvolvedor, aqui, até o momento. É esse, esse é o grande resumão, Sérgio? Vamos ver se a internet voltou um pouquinho agora, foi? Beleza? É exatamente isso, é o resumo da história. Então vamos ver se a internet ajuda, para a gente finalizar, Sérgio, o que você diria para alguém, de repente, que está numa situação, ou parecida com a sua, ou não sabe nada de programação, ou sabe já um pouquinho de programação, mas tem aquele medo, não sabe se vai dar, de repente, se vai ser possível, o que você falaria para essa pessoa aí? Se você gosta, confia no processo. É isso que eu te falo, confia no processo, porque, como o Reza falou, se tivesse o atalho, ele já teria, já seria o caminho. Exatamente, se fosse o atalho, já era caminho curto aqui, né? Exatamente, então confia no processo, que é possível, e, como vocês estão vendo, eu sou uma das provas, de milhares, que a gente já tem aqui, ou pelo menos centenas, eu acho. Maravilha, maravilha, meu querido, deve para nós, se você curtiu a história, aqui do Sérgio, eu vou te pedir de novo, o favor para você, dar um likezinho aqui no vídeo, inclusive chegando aqui no final, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui também, e o negócio é o seguinte, por que que às vezes a turma então consegue chegar longe? Por quê? Porque a gente tem um sistema de acompanhamento dentro do Bootcamp, às vezes você tem aquela dúvida que você está travado, você vai parado muito tempo, você perde às vezes duas, três, quatro, cinco horas, num problema que alguém, com um pouco mais de experiência, consegue parar, olhar para o teu problema, e em um minuto, te dar a resposta para você continuar o seu estudo, e isso eu acho que otimiza muito o estudo, concorda, Sérginho? Você que contou bastante aí com a ajuda da galera dentro do curso, dentro do Bootcamp? Concordo plenamente, sem o apoio, não teria sido igual. Perfeito, então, gente, acho que era isso, Sérginho quer dar uma boa noite aí para a galera, uma mensagem final? Não, a mensagem já está toda dada, a mensagem final é o próprio Renzo, confia no processo dele, porque ele é que é o cara. Então, finalizando aí, confie no processo que o resultado virá, muito obrigado, Sérginho, pela sua presença, sei que você dedicou aqui seu tempo, você está aí no home ospedgado, a gente viu aí a sua filha, está aí esperando também, para passar um tempo com você, eu sou pai também, sei exatamente como é, então, muito obrigado pelo tempo que você dedicou aqui para a gente, boa noite para você que está assistindo, aqui o vídeo, e boa noite, Sérginho, muito obrigado aí pelo seu tempo, para dedicar para a gente, para compartilhar essa história aí, e sucesso aí na carreira, estamos juntos. Tchau, 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 Tchau,